Você é um cretino! Desculpa! Acabou com meu casamento! Eu só fiz o meu show! Era o meu momento! Quer mais champanhe? Como nasce uma vilã! Come tudo! Colher cheia, filha! Toma vergonha na cara, filha! Colher cheia, filha! Na cara, filha! Socorro! Já sei, não fala! Você tá fantasiado de durex! Me ajuda aqui! Algodão doce, então? Eu tô preso, seu mané! Mas como isso foi acontecer? Filha, você tá bem? O senhor é o irresponsável! Um pouco antes! Era um passeio de avô e neta! Posso dirigir, vovô? Ah, mas é claro! Não, pai! Não deixa ela dirigir nada! Ai, meu Deus! Hoje vou fazer o gol do título! E vê se não vacila, hein? Vamos fazer aquela comemoração! Claro! Nós treinamos tanto! No dia do jogo! Será a cena mais linda da televisão! Onde você vai dar as alianças? No estádio! No intervalo do jogo! E como vai passar na TV? Meu amigo é cameraman! Nada pode dar errado! Let's go!